Fala galera do canal, beleza? É a Pipi Magia aqui novamente E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma mágica muito legal e muito simples Que é a carta da pessoa aparece no seu bolso, assinada e dobrada Então se você quiser saber como essa mágica é feita, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ative as notificações Então vamos lá para o tutorial Bom galera, pra essa mágica você só vai precisar de um baralho e de uma caneta Se você quiser, eu vou ensinar no final do vídeo uma outra maneira que também dá pra fazer Só que eu não gosto, porque eu acho que fica muito complicado Então você vai pedir pra pessoa escolher uma carta, pode ser qualquer uma aqui No caso 10 de espadas, e aí você vai pedir pra ela assinar essa carta Ela vai assinar, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar no meio do baralho e controlar ela pra cima Você pode usar o PES, que foi o que eu acabei de fazer Ou você pode usar algum outro método que eu já ensinei aí no canal Vou deixar o link aí embaixo, que é várias maneiras pra controlar uma carta E aí o que você vai fazer? Você vai falar que antes de você sair de casa Você pode inventar o que você quiser falar Mas geralmente é mais ou menos assim Antes de sair de casa, você pegou uma carta, dobrou e deixou no seu bolso Aí quando você pega a carta, a carta tá dobrada e a carta da pessoa Então enquanto você fala isso, você vai fazer o Mercury Card Fold Que é basicamente assim Você vai segurar o baralho assim, nessa posição, virado pra cima Com a frente das cartas viradas pra cima Porque a carta da pessoa tá aqui, certo? E aí você vai deixar o dedão bem embaixo Aí você vai, com esses dedos, puxar a carta pra cá E aí você vai dobrar os seus dedos aqui Então você vai empurrar e fazer assim Pra carta dobrar em quatro partes E aí aqui você pode colocar o baralho em cima e apertar Pra fincar bem essas dobras aqui da carta Quanto mais perfeito você dobrar, melhor é a mágica Mas não faz tanta diferença Aí vai tá assim E você vai falar assim Então eu dobrei uma carta Então eu vou pegar a carta aqui Aí você empalma essa carta aqui Vai pro seu bolso Tira do bolso Aí você abre E é a carta da pessoa assinada Então galera, eu vou ficando por aqui Se você gostou, clica aí no gostei Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Não esquece de ativar as notificações Porque o YouTube não tá mandando vídeo para ninguém E até o próximo vídeo Falou!